Música Diga! Estamos aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar pra vocês sobre jogos que tem manipulação da face dos dados A gente tem no mundo dos board games várias mecânicas com dados Entre elas a locação de dados Onde você usa o dado como um trabalhador E aí às vezes a face influencia A gente tem o Dice Building que a gente chama Que seria como se fosse um exemplo, seria o Couriers Que é como se fosse um deck building usando dados A gente tem, por exemplo, a manipulação dos dados Ou seja, você ter efeitos pra trocar a face dos dados Como aumentar, diminuir A gente tem mecânicas ali de rerolagem Como a gente tem, por exemplo, o King of Tóquio Que tem aquela coisa de... Ou CV também tem isso de rolar 3 vezes Tem ali no Elder Sign, né? Aquela mecânica também que você rola os dados Aí você pode tirar um dado Pra poder rerolar os outros E essa mecânica, né? Que apareceu aí Ganhou ênfase aí com o Dice Forge É uma mecânica em que você troca a face dos dados Ou seja, você tá manipulando o efeito que cada face tem Tá? E aí eu queria falar pra vocês um pouquinho também Do Enchanted Cubes Que usa essa mesma mecânica É um jogo meu Aqui, ó Ilustração aí do Yabe Tá? Vou falar um pouquinho dele que saiu aí pela Game Maker Tá? Tem um outro jogo que eu não tenho aqui pra mostrar pra você Que é o Dice City Tá? Que ele também tem essa mecânica Tá? Mas aí fica aí pra vocês irem atrás depois Tá? Eu vou mostrar primeiro como funciona aqui no Dice Forge Tá? Então assim, durante o jogo Não vou explicar o jogo inteiro, né? O Dice Forge, vale ressaltar A minha versão aqui é a importada Mas tá chegando aí pela Galápagos Tá? Então vamos ter ele no Brasil Eu acredito que quando sair o vídeo Ele já esteja aí à venda Tá? Ele tem aqui uma coisa Não posso nem virar muito Porque é onde fica uma face dos dados Tá vendo? Tá vendo? Então cada coisinha dessa aqui, ó Tá vendo? É a face aqui do dado Tá? Eu vou deixar aqui em cima Pra gente poder Ver melhor Vou até baixar a câmera aqui um pouquinho Pra gente poder Acompanhar mais fácil Aqui, ó Tá? Ó Então a gente tem aqui os dados, né? Que ele Tem esse formatinho aqui, ó E aí a gente pode tirar essas faces Tá vendo? Tá? E aí a gente vai montando, né? Os dados usando outras faces aqui, ó A gente vai usando os efeitos do jogo Pra comprar e vai melhorando Os dados durante a partida Tá? Às vezes pode ser meio complicado E aí eu já aproveito pra deixar a dica aqui, ó Eu já deixo até na caixa do jogo aqui Que são umas tampinhas aqui de caneta Bic, ó Ele tem já um lugarzinho ali, ó Que encaixa direitinho Então, ó Fazendo assim ele sai suave Sem estragar, sem nada E é bem legal Que durante a partida você vai Manipulando os dados, né? O que é interessante é que nem sempre Esse resultado vai estar saindo Né? Porque você tá manipulando ali Mas não é nada garantido Mas o próprio jogo Ele tem essa questão de você Usar várias vezes Você rolar várias vezes, né? Você rola dados no seu turno No turno do adversário Tá? Que a cara uma hora vai acabar saindo, né? E aí você também vai modificando Você, cada jogador tem dois dados Então você pode manipular isso daí Bom Deixa eu aproveitar pra falar um pouquinho Do Enchanted Clubs Que ele usa a mesma mecânica Só que com componentes diferentes Tá? Então como que ele funciona? Ele tem aqui os dadinhos, né? Que você rola E aí você tem esses playmats aqui, ó Onde você vai estar alocando os dados Tá? Tá vendo? Deixa eu mostrar direitinho aqui Você vai estar alocando os dados Pra ter cada um desses efeitos E aí durante o jogo Você vai colocando cartas aqui Que vai modificando o que cada face faz Pra você E aí grande parte do jogo Tem a ver com essa manipulação Dos efeitos aqui das faces Certo? Então é isso, pessoal Espero que esse vídeo tenha dado pra conhecer melhor O efeito, né? Um pouquinho aí do Dice Forge Do Enchanted Clubs Conhecer um pouquinho aí dos efeitos Dessa mecânica Que tem ganhado adeptos, né? Com o Dice Forge Chamou bastante atenção Que o pessoal tá chamando de Dice Building Mas que não necessariamente precisa ser Mecanicamente modificando os dados A gente viu aqui pelo Enchanted Clubs Que tem outras formas de Com os componentes de trabalhar essa mecânica Certo? Falando um pouquinho do Enchanted Clubs Ele tava à venda pela Game Maker Até o final do ano passado Mas fiquem ligados aí Que em breve vão ter novidades por ele aí Que ele vai voltar bem bacana pra vocês Certo, pessoal? Até mais Um abração Comentem aí o que vocês acham desse estilo de jogo